Muitas pessoas que moram no Jardim Cidade Nova têm reclamado da poeira pela falta de asfalto na rua João Batista Salvador. Vamos conversar com o vereador Edilson Martins. Vereador, o senhor tem recebido essas reclamações na Câmara de Vereadores? Sim, Alessandro. Já há algum tempo, juntamente também com os demais vereadores, em especial o doutor Aralteodoro, nós já no início do mandato, já há quase três anos, estamos reivindicando a pavimentação asfáltica na João Batista Salvador. Como já reivindicamos em outras ruas que já foram feitas. Mas aqui você pode ver que tem a Eufruzina Teodoro e ela vem sentido a Alfeu Teodoro. Essa parte da João Batista, que é apenas uma quadra, ela vai encontrar com a Alfeu Teodoro e vai ser executada a pavimentação. Da Alfeu Teodoro para frente, em contato com o pessoal da prefeitura, com a coordenação, ainda não há uma previsão para a pavimentação asfáltica. Ainda existe aí, está aguardando captação de alguns recursos. Espero que até o final do início do ano, até o final do mandato, nós possamos realizar também o sonho da população, que já aqui praticamente há 30 anos vem aguardando essa pavimentação. Você vê que é uma estrada, ela está como uma rua bem batida, mas que há necessidade com urgência aí da pavimentação, redes de esgoto, galeria, enfim. Há tudo aquilo que tem que ser repassado à população, principalmente especial da Cidade Nova.